A estratégia de ganhar 80% das partidas no Mobile Legends Muitos dos players esquecem que o jogo é baseado em objetivos básicos, torre e nexus E tem gente que acha que é kill, e por isso existe a estratégia split match Basta você pegar um herói que tenha muito ataque speed como o Zylong Beatrix Cloud E colocar nele o feitiço TP Sempre que você avistar o time inimigo muito avançado e minions posicionados próximo à torre Use o TP e empurre aquela lane ao máximo e repita isso até finalizar Tenha um bom dia